Olá queridinhas, queridinhas top das galáxias, tudo bem com vocês, amores? Vocês pediram no meu último vídeo de diário da dieta e eu vou continuar mostrando para vocês nossa segunda semana de dieta para ver quanto peso a gente consegue perder. Na primeira semana, se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Eu perdi 2kg, parece pouco, mas para mim que tem uma tremenda dificuldade de emagrecer, foi muito e já fez muita diferença em look, em rosto, em barriga, em cintura, então valeu muito a pena. Então hoje vamos começar a dar continuidade à nossa dieta, mais 5 dias de dieta coreana. Eu vou mudar alguns aspectos, provavelmente no jantar, porque eu vi que isso foi o que fez mais diferença para mim. Então eu vou mudar isso. E nesse exato momento eu já me levantei, já botei roupinha na academia, vou me pesar e mostrar para vocês como é que está a barriga, porque eu estou gostando de mostrar a evolução. E se vocês puderem também, vocês podem reparar no meu rosto, porque ele já deu uma mudada, então é bem legal vocês também compararem. Depois eu vou pegar uns steakzinhos do primeiro diário, porque daí dá para ver melhor, né? Então vamos lá agora fazer nosso cappuccino de guerra, porque eu não tenho como mudar isso por conta do treino, né? Então eu quero comer, comer não, no caso beber uma coisinha quente para fazer os treinos. Os treinos também não vão mudar muita coisa, porque ele é super recente. Na semana que eu mostrei para vocês, que foi nossa primeira semana de dieta, ele é novo, né? Minha personal tem acabado de passar ele para mim, então foi minha primeira semana e provavelmente será igual a semana, mas enfim. Por eu ter jantado um pouco, ou melhor, almoçado tarde, meu peso hoje está esse. Mas a gente vai conseguir baixar. Como vocês puderam ver, eu estou a alguns gramas a mais de ontem, né? Eu acho que eu estou com o quê? Um, 600, é? 500 gramas a mais. Mas enfim. Sempre que eu como diferente, perto da noite, acontece isso. Então por isso que eu disse para vocês que eu vou ter cuidado com o que eu como, digo assim, né? Mas tem que dar um desconto porque foi domingo. Então normal que acontecesse isso. Eu fui bem assim, só mudei mesmo o horário, né? Mas tudo bem. Então daqui a pouco a gente se vê na academia. A gente se vê na academia. E o almoçinho de hoje está mega especial, gente. Ó, salada com capelete com molho vermelho de frango e queixo ralado de saladinha do almoço. Ó, e o segundo round é o capelete com molhinho. Botei pouquinho para não exagerar. Mas eu vou repetir a salada que eu fiz muita. E eu gosto muito de salada. E o jantar de hoje é uva congelada, tem da normal e da outra, né? Uma mandana e o iogurte. Eu vou ver se amanhã eu com outra coisa. Eu vou ficar variando na janta, mas hoje vai ser isso. Então let's go, que eu tô com muito. Esse truque da uva congelada, eu vi a Jéssica Belcoste fazendo. Ficou bom. Primeira vez que eu faço hoje. E como essas uvas estavam bem docinhas, aí tá show. Eu vim não comer a banana porque a uva já deixou cheia. Então, a janta foi só uva com iogurte. Segundo dia, nossa segunda semana de dieta. Eu já coloquei a roupinha que eu vou treinar, vou me pesar. Mostrar pra vocês como é que tá a barriga. Às vezes eu fico com isso aqui brilhando porque eu tô usando uma tomada no machucado que eu tenho aqui. Pra ficar melhor. Mas é isso. Vamos pra parede branca, né? Meu peso já tá estacionado, tá vendo? Tá igual ontem. Na hora que eu comentei pra vocês que eu sou difícil de perder peso. É por isso, tá vendo? Por conta do treino, eu provavelmente tô ganhando massa magra e a balança não muda. Então, eu não posso fazer menos do que isso pra não passar mal. E eu vou ver o que é que dá, né? Vou ver o jantar mais tarde. Ver se faz diferença. Ontem vocês viram nesse instante. No caso, né? Que eu comi fruta e o iogurte. Hoje eu vou tentar comer uma salada pra ver. Aí amanhã a gente vê se tem diferença. Ó, hoje eu vou tomar o cappuccino de sempre. Que eu mostrei pra vocês na semana passada. E vou comer dois biscoitinhos desse aqui, que ele tem 13 calorias por unidade. Aí vai dar mais ou menos o café da manhã, umas 115 calorias. Dessa vez eu vou abrir essa sessão. Porque tem correnta caloria e eu tô com fome hoje. Maior do que os outros dias, então eu vou comer duas dessas. Então eu vou comer uma chigãn, Maior. Where are you? What's up? What's going on? Simple truth. I'm low. Let's get it on. Touching the stars. Touching the stars. Dancing, dancing, dancing. Feel like dancing in the moonlight. Dancing, dancing, dancing. Feel like dancing in the spotlight. Todo o almoço tem aqui arroz integral. Integral, integral com venenora. Aqui tem um bife de salada, aqui tem uma salada refogada, aqui tem folha, enfim. Aí peguei um bife e um pedaço de peixe. Esse é a comidinha de hoje. Praticamente a metade do prato é só verdura e legumes. Eu gosto muito. Não era pra eu estar com vontade de comer, porém, vou pegar um pedaço dessa barra que eu comprei, que eu vou comer fora. Ela é uma barra de proteína isolada, com gosto de... Como é que chama? De mal. Então eu vou comer, mas eu tô com fome. E meu povo, hoje teve um evento. Eu acabei não levando a câmera. E lá eu comei um tipo um suco, mas era tipo um drink sem álcool. E comi duas porções bem pequenininhas de um negócio lá. Que é carne seca e tipo batapá. Um pouquinho, mas eu tô com fome. Eu comi bem pouco. Aí eu vou tomar um iogurte. E pronto. Eu tô bem faminta, meu povo. Gente, vocês viram que ontem eu jaquei. Eu não mostrei porque eu tava sem a câmera, mas eu jaquei, né? Comi carboidrato à noite. Mas foi pouco, mas comi. Então eu tô com medo agora de ver como é que tá essa balança. Mas vamos lá, né? Vou tomar o café da manhã de sempre. Talvez eu acrescente mais dois biscoitinhos daquele lá. Mas ontem eu tava tão faminta, tão faminta que eu disse, meu Deus, não. Pera aí que eu vou ter que comer aqui, senão não vai aguentar chegar em casa, né? Mas eu ainda tomei iogurte. Mas enfim, a vida é assim, né? Tá bom o quê? Não, até que eu tô bem, né? Comparado a ontem, tá bom. Pra vocês verem, né? Balança é um bicho muito sem vergonha. Enfim, vamos mostrar agora a barriga. Eu tô tentando vestir pelo menos o mesmo estilo de roupa. Esse é o mesmo top de ontem. O short é parecido com o de ontem. Pra ter mais noção da barriga, né? Então... Eu tô tentando vestir pelo menos o mesmo estilo de roupa. Eu tô tentando vestir pelo menos o mesmo estilo de roupa. Eu tô tentando vestir pelo menos o mesmo estilo de roupa. Ó, o almoço de hoje é um mix de salada, um pouquinho de arroz, três pedacinhos de frango. Eu também vou ter um pouquinho de queijo como proteína. E vou ter esse pedacinho de batata aqui que eu gosto. Comecei a jantar aqui. Eu fiz minha janta hoje. Por pouco, eu esqueço de mostrar pra vocês. É um omelete com salada. Tá muito gostosa essa omelete. Se vocês quiserem ver depois, o vídeo tá aqui no canal. Porque eu mostrei fazendo. Que é uma jantinha rápida que eu fiz pra meu boy. Que ele está aqui, ó. Comendo. Tá caladíssima. Aí eu fiz com a saladinha e a omelete. Mas tá muito boa. Meu Deus, pensa. Então eu vou comer aqui. E depois eu volto. Bom dia, gente. Hoje vocês estão estranhando essa roupa, né? Não tem treino. Nem vou treinar nem quinta e nem sexta. Por motivos de quinta hoje. Feriado e amanhã a academia vai estar fechada. Então eu vou ficar só na glória de Deus. Comendo. Gente, espero que isso não mude. Enfim, vou me pesar agora. E já vou tomar meu caputinho pra começar meu dia. Que eu tenho muita coisa pra fazer. É feriado, amiga. Mas o trabalho nunca acaba, né? Ó, o peso de hoje. Eu tô só rodando nos 64 e pouco, né? Como vocês estão vendo. Eu tô conseguindo chegar aos 63. E eu não sei mais o que fazer, minha amiga. Porque se eu falar de comer o que eu tô comendo, aí eu vou adoecer. Então vai ficar nos 64 mesmo. Depois eu vou ver com a dieta normal, que eu vou começar a próxima semana. Se vai dar diferença ou não. Aí eu vou gravar só a primeira semana da dieta normal. Pra ver, né? Porque daí eu mostro pra vocês. Porque vocês estão vendo. Já tô estacionada. E nem tô jogando, viu? Mas ainda tô jogando. Eu vou tomar o mesmo caputinho de sempre. Comer com aquele mesmo biscoitinho. Vou comer três hoje, eu acho. Aquelas torradinhas que tem 13 calorias com cada torradinha. Último dia de diário da dieta. E ontem eu fugi completamente. E hoje também não tem treino. Então, enfim. Vou me pesar. Tomar meu caputinho. Hoje não vou nem comer nem o biscoitinho. Porque a consciência tá pesada. Aí eu tô com medo. Misericórdia. Eu tô com medo de me pesar. Mas vamos lá. Porque eu vou pesar da jeito. Senhora. Olha isso. 65,200. Meu Deus. Não mais conseguindo emagrecer. Também, né? Ontem foi daquele jeito. Tão dois dias sem treinar. Ontem e hoje. Mas, enfim. Já não faço mais essa dieta. Tem que procurar outra. Vocês estão vendo como é complicado pra eu emagrecer? Ah, eu pedi essa chamada. Tava dando tudo tão certo. Mas foi só uma semana. Perdi todos os quilos. E pronto. Tô arrasada porque eu não perco mais pra isso. E eu, assim, eu não tô nem exagerando no que eu como. Só se eu ser, eu fugi um tiquinho da dieta. Então, quando eu parar de fazer essa dieta aqui, eu tenho que ter muito cuidado com a quantidade que eu como. Mais ainda, porque, cara, é muito difícil pra eu correr de peso. Vocês estão vendo a dificuldade, né? E eu não tô nem comendo do jeito que eu tava. Vocês são assim também. Porque será que eu sou a única pessoa no mundo que é de jeito? Não aceito. Tô brincando. Enfim. Vou tomar meu caputino, fazer meu devocional e na hora do almoço eu volto pra conversar. O almoço de hoje tá bem simples. É só baião com frango. E acho que isso aqui é batata ou é macaxeira. Batata de hoje. Aí eu vou comer isso aqui porque a salada acabou. Eu vou fazer feira mais tarde no supermercado. Então bora comer. Quem tem fome tem pressa. Gente, tô me sinto bem faminha. Então eu vou comer esse tipo de banana aqui. Tá saindo da dieta, né? Não tô com fome. O jantar de hoje é um mix de frutas. Aqui nós temos mamão, maçã, banana. E vou tomar esse iogurte aqui como proteína. Ele é um iogurte... Aquele é o iogurte de sempre. Que é de... É... Cenoura, mel e laranja. Eu gosto muito dele. E essa é a minha janta minha, gente. Então vamos comer. Que eu tô aí com fome, viu? Pois é, gente. Dois dias depois que eu filmei a última coisa do diário pra vocês. E eu tava fazendo 65. Eu acho que no último dia hoje eu tô com 64,5. Então eu tô realmente rodando na casa dos 64, 65. E eu realmente não fez diferença mais uma semana de dieta. Apesar de ter tido uns dois dias que eu almocei diferente. Realmente não fez diferença continuar com a mesma dieta. Então... Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Eu acredito que eu vou voltar pra uma dieta padrão. Que é aquela que você come de 5 a 6 vezes no dia. Dependendo da dieta até 7. Pra ver se eu consigo baixar mais ou pelo menos manter. Treinando. Mas assim, vocês sabem que eu tava treinando e tal. O meu treino não é um treino básico. É um treino pesado. Então talvez eu tenha baixado a gordura. E tenha ficado com um pouco mais de massa muscular. Porque pode acontecer. E como vocês sabem, músculo pesa muito, né? Assim como gordura. Mas pesa até mais que gordura. E é isso, né? Realmente eu acho que eu perderia se eu tivesse feito uma dieta bem. Tipo, restritamente. Só comendo fruta no dia. Mas daí eu sei que pra mim é praticamente impossível. Eu não ia conseguir realizar as tarefas do meu dia a dia. Se eu comer tão pouco assim como algumas meninas fazem. E eu acho que eu também não tenho essa necessidade de fazer algo tão arriscado, sabe? Meu corpo já deu uma melhorada grande. Meu rosto já afinou. Minha barriga baixou mais. Querendo ou não, a pequena porção que eu perdi já fez grande diferença no resultado final do meu corpo. E eu já tô satisfeita. Porém, não tão satisfeita. Não, eu quero continuar buscando uma forma de pelo menos ficar com 61, 62 quilos no máximo. Hoje eu tô com 64 e pouco. Apesar da diferença ser pouca. Mas é uma diferença super grande e alcançada. As pessoas dizem, ai meu Deus, eu tenho que perder só, sei lá, 3, 4 quilos. Eu tenho que perder 10. Mas, às vezes, quando você chega numa etapa do seu corpo, é mais difícil você perder pouco do que você perder muito. Então, eu tô bem nessa estimativa aí. Mas, enfim, gravei pra vocês o jeito que vocês pediram. É bom que vocês veem aí. Pode ser que pra outras pessoas funcione, né? Que continue perdendo peso. Eu queria ter continuado, mas não deu certo. Então, paciência. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu mudar de dieta, eu gravo pra vocês como é que ficou, como é que tá e tal. Então, fiquem aguardando. E eu vou ficando por aqui. Me deem sugestões de dietas que vocês fizeram, de coisas diferentes que vocês fizeram, que funcionaram, que eu quero saber.